A Feicorte comemora 16 anos e ainda mantém o título de maior feira mundial em recinto fechado voltada para a cadeia produtiva da carne. Não poderia ser diferente que aqui acontecessem as discussões dos principais assuntos que movem a produção, exportação e consumo interno da carne bovina brasileira. O tema destaque da Feicorte 2010 é a febre aftosa. As autoridades que decidem o futuro da pecuária se reuniram para discutir o programa de erradicação da doença. Em pauta, o certificado de zona livre da aftosa para todo o Brasil. Realidade que para os mais pessimistas ainda é utopia. Mas para quem viaja o mundo e conhece os pormenores da febre aftosa, o Brasil está no caminho. O Brasil tem andado a passos largos no sentido de consolidar o Brasil como livre de febre aftosa. E o Ministério da Agricultura tem desenvolvido um trabalho de inteligência dentro de um programa hemisférico muito evoluído. Logicamente que o Brasil tem diversas áreas que são diferentes do ponto de vista epidemiológico. O sul, o sudeste, centro-oeste, nordeste e norte. Então são circuitos pecuários que têm suas próprias características. O que é preciso é que o governo dos estados, principalmente o estado do nordeste, tenha uma consciência de que a febre aftosa é importante para os seus programas. Um passo importante foi a integração do setor privado com o setor governamental. Outro passo que deve ser feito para essa consolidação é o serviço veterinário privado com o serviço veterinário oficial. Porque a maioria dos veterinários que dá assistência técnica nas propriedades são veterinários, é composto de veterinários privados. Então é preciso fazer essas duas integrações e é a preocupação da sociedade brasileira nesse sentido. Durante mais de quatro horas o tema foi discutido com a apresentação de números da febre aftosa no Brasil. O propositor da discussão, Sebastião da Costa Guedes, presidente do Conselho Nacional da Pecuária de Corte, lembrou que no caso do Brasil, apenas o país conseguir a certificação não é o bastante. Junto, é preciso levar alguns vizinhos de fronteira. O Brasil é um país que ao lado de Argentina, Uruguai, Paraguai, poderá, sem dúvida alguma, ser livre de aftosa, sem ou com vacinação, até o final deste ano. O fronte dos problemas aqui são a Bolívia, que tem uma situação relativamente desconhecida, e o Equador, que tem problemas sérios, ao lado da Venezuela, que também tem enormes problemas e que estão contaminando a Colômbia. Mas a América do Sul é o único continente que pode ser livre de aftosa a curto prazo, desde que a gente integre, sincronize as medidas. O secretário de Estado de São Paulo, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, João de Almeida Sampaio Filho, acredita que o Brasil conseguirá a certificação de zona livre em maio de 2011. Livre de aftosa com vacinação, que é a Organização Internacional de Saúde Animal, a OIE, reconhecer na reunião dela de maio do ano que vem, que os estados da região norte e nordeste, que ainda têm um status diferente, sejam reconhecidos como livres de aftosa com vacinação. Isso seria um avanço importante para o Brasil e não acho que seja impossível, acho que é uma chance grande de que isso ocorra. O Ministério da Agricultura tem trabalhado para isso. Como pecuarista de corte, o secretário comenta que conseguir a erradicação da febre aftosa não é o único caminho a ser percorrido para ampliar as exportações. Segundo ele, o resíduo deixado por produtos para controle de parasitas é outro problema que precisa ser enfrentado pelo pecuarista brasileiro. Para João Sampaio, a colocação no mercado de produtos que não deixam resíduos representa o principal avanço da pecuária no Brasil. É através de serviços desse tipo, como que a Champion faz, que os pecuaristas vão avançar. A Champion tem um papel enorme, Flávio, doutor Uriel, tem toda uma história com o desenvolvimento da pecuária brasileira, com a modernização da pecuária brasileira. E eu acho que esse trabalho da Champion está numa linha muito boa, controle de resíduos, a qualidade total, a sanidade, a garantia de qualidade do nosso rebanho, da nossa carne, que é o nosso produto final, ou o nosso leite, passa por ações como a que a Champion vem trabalhando, conscientização dos nossos pecuaristas e um trabalho, obviamente, de mídia, que também a Champion faz muito bem, de mostrar a quem não é do setor o que a gente está fazendo e a forma como a gente está caminhando.